Oi gente, hoje eu tô aqui pra responder algumas dúvidas sobre meu cabelo que surgem várias, apesar de eu já ter feito um vídeo sobre tudo que eu uso hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu uso no meu cabelo só que as coisas que eu trouxe pra Minas, pra usar aqui nas férias vou deixar aqui embaixo linkado um vídeo com tudo que eu uso nele pra vocês darem uma olhadinha e é claro, as coisas vão mudando e tal e daqui uns tempinhos eu vou fazer outro vídeo pra vocês com tudo que eu uso, tá? antes disso vou falar umas coisinhas pra vocês tem um prédio aqui do lado em construção e assim, é o único horário que eu tenho pra gravar por quê? Porque a luz tá batendo aqui vocês não gostaram da luz dos vídeos anteriores eu também não gostei, achei bem feia mas ó, tô suando aqui ar-condicionado tá ligado e mesmo assim tô suando Ponte Nova não tá fácil, tá muito quente mas o assunto do vídeo de hoje é o que eu uso no meu cabelo o que eu trouxe pra usar no meu cabelo e eu já vou tirar algumas dúvidas de vocês muitas pessoas me perguntam se eu uso tinta no cabelo gente, eu não uso nada de química no meu cabelo nada, não tenho progressiva não tenho tinta não tenho nada, nada, nada no meu cabelo tá? hoje meu cabelo é virgem de novo é natural, não tem nada nada, nada, nada ele tá aqui, ontem eu lavei ele com esses produtos que eu vou mostrar pra vocês e eu não passei chapinha justamente pra mostrar pra vocês em vídeo ele tá mais ou menos desse tamanho aqui assim, ó vocês me pedem muito também pra gravar como eu corto meu cabelo a gente vai dar muita risada mas como vocês me pedem muito eu também vou gravar pra vocês pra vocês terem uma ideia aí como eu corto meu cabelo que é a coisa mais engraçada, bizarra do mundo não tem técnica, não tem nada aprendi a cortar em casa cortava com tesoura de papel mesmo e começou a dar certo comecei a cortar assim e ficou desse jeito, tá? então eu vou começar mostrando pra vocês o shampoo que eu uso eu sempre gosto de passar shampoo duas vezes no cabelo se eu não tenho dois shampoos diferentes eu passo mesmo duas vezes eu não sei, é uma mania muito grande que eu tenho eu acho que uma vez só o cabelo não tá limpo o suficiente o meu cabelo, ele é vamos dizer ele é misto-olhoso por quê? porque a raiz dele, dia sim, dia não eu preciso lavar no verão dia sim, dia não eu preciso lavar senão eu não gosto acho feio acho que fica com aspecto estranho por exemplo, eu lavei ontem à noite ele tá assim, ó tá vendo? mas amanhã ele já vai tá meio assim estranhinho e tal e eu não gosto desse aspecto só sai ah, mas você não sai de casa se tiver assim? gente, claro que sai, né? eu tenho obrigações na vida e a gente tem que cumprir todos nós temos e a gente tem que cumprir então às vezes não deu tempo de lavar o cabelo sai do jeito que tá mas não é uma coisa que eu goste então eu sempre gosto de passar um perfume olha que louco um shampoo transparente antes de lavar com um shampoo hidratante que seja o que eu estiver usando no momento e o que eu tô usando agora é esse aqui da Scala que ele é limpeza encantadora cristal hortelã detox cabelos limpos e sedosos tá? é esse aqui ele custa R$5,25 na Home que é uma perfumaria lá perto de casa em São Paulo ele era mais barato ele era R$4,00 e pouco mas mudou a embalagem e tal investiram um pouco mais nele gostei dele gosto mas também gosto do da Seda que é o... sabe aquele de limpeza pra cabelos oleosos de chá verde e tal? adoro aquele nossa acaba um comprou o outro acaba um comprou o outro e outro que eu gosto de usar muito dessa escala é da tampa rosinha o da tampa rosinha pra mim é o melhor que é o anti-resíduo eu amo aquele shampoo mas esse aqui ele não é tão potente quanto aquele mas eu não sei se quem usa progressiva pode usar esse aqui você tem que perguntar aí pra cabeleireira de vocês tá? mas eu gosto bastante dele não cuido não sou uma das pessoas que mais cuida do cabelo porque eu tenho preguiça não vou mentir não conheço nada de que ah, seu cabelo tá precisando de reconstrução nutrição hidratação não sei nada disso não sei o que é low pull no pull sei lá o que é pull não sei admiro muito quem gosta e cuida e tal do cabelo eu não sou dessas que fica cuidando demais assim mas eu cuido do jeito que eu tenho paciência agora isso aqui eu preciso muito mostrar pra vocês que é uma linha que eu tô usando do Boticário tá até acabando e que eu tô apaixonada uma linha não que eu não tô usando as outras coisas da linha e eu queria mostrar pra vocês porque tá aí na promo do Boticário é que esse aqui ó a linha Match do Boticário é a Patrulha do Frizz esse aqui é o shampoo e esse aqui é o condicionador se deu super bem no meu cabelo no do Gabriel também se deu super bem então a gente usa junto é na casa dele ele comprou um lá e eu tenho um na minha casa e assim eu amei aqui diz blinda o Frizz contra a umidade por até dois dias senti que diminuiu muito o Frizz hidrata super o cabelo gente esse shampoo e esse condicionador me salvaram na praia porque praia vocês sabem né gente todos os dias é mar é piscina não sei o que e o cabelo fica detonado e essa linha aqui do Boticário me salvou deu até curiosidade de experimentar os outros produtos da linha só que eu acho um pouco salgadinho o preço pra quem paga 5,25 num shampoo pagar nessa linha aqui dói no bolso mas são produtos de ótima qualidade inclusive minha irmã tá usando o que cresce o cabelo só que faz pouco tempo e ela disse que tá adorando só que ela ainda não viu tanto crescimento porque faz uma semana que ela tá usando mas não deixa o cabelo tão ressecado porque os os shampoos geralmente que é faz o cabelo crescer eles deixam um pouco ressecado mas esse da linha do Boticário não e esse aqui Patrulha do Frizz eu tô amando amando eu sempre gosto de trocar de shampoo então quando esse aqui acabar eu vou trocar de shampoo mas eu tenho certeza que eu vou voltar pra ele porque eu amei 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 assim de uma forma incondicional tá pronto você sente o shampoo limpa bem mas ele é bem hidratante então eu sinto a necessidade de passar esse antes e assim gente é o que que eu tenho a dizer o condicionador você passa no cabelo você sente seu cabelo molinho sabe aquela sensação de cabelo molinho amei vale cada centavo e na promoção os dois fica por 50 reais eu acho que é isso vale cada centavo de verdade e olha que eu sou pão dura pra coisa de cabelo nossa senhora sou muito pão dura ah gente outra coisa que eu queria dizer minha pele tá super irritada com aquela alergia que eu tive então eu quase não passei maquiagem porque aqui eu não sei se vocês conseguem ver depois vocês vão ver tá tudo descascando tá uma beleza aí outra coisa que eu não vivo sem é o leave-in né pra depois do banho sair do banho eu passei o leave-in porque eu não gosto de usar secador uso só quando preciso mesmo não gosto de usar chapinha uso quando quero ele mais alinhadinho mas fora isso eu deixo ele secar naturalmente deixo desse jeito e eu trouxe dois leave-ins aqui pra vocês verem eu tenho mais que gosto mais até desse aqui que eu vou mostrar primeiro ó esse aqui tá num decante mas é o bomba de chocolate da Forever Lease e assim gente eu comprei porque tava escrito bomba de chocolate e tem um cheiro maravilhoso de ganache de chocolate tem um cheiro de ganache de chocolate é pura ganache e ai que delícia nossa muito bom e assim mas eu não notei grandes coisas no meu cabelo não então como o pote dele é muito grande eu optei colocando no menorzinho que dá pra levar pra viagem leva pra cá leva pra lá e tal pra eu acabar com ele mas eu não vou comprar outro tá não vou comprar outro dele e o que eu trouxe dessa vez é esse aqui ó Hair Insurance um leave-in da Alce que vende aí nas drogarias São Paulo na internet também vocês vão encontrar com facilidade porque ele já chegou no Brasil ele é uma aguinha vou mostrar pra vocês aqui como ele funciona ó tão vendo hum delícia é uma aguinha com cheiro super docinho de coco muito cheirosa mesmo e assim por que que eu escolhi trazer esse ao invés dos outros que eu tenho outros lá que vocês podem checar nesse vídeo que eu deixei aqui embaixo porque a embalagem é mais fácil de trazer né que é o de pump assim e ele é muito levinho gente ele é muito levinho é uma aguinha mesmo e só vai pesar seu cabelo se você pesar na mão aí pra mexer entendeu pra colocar mais ou a menos então ele é uma aguinha super cheirosa que vai eu tenho certeza que seu cabelo vai gostar certeza porque várias pessoas já usaram isso aqui inclusive uma seguidora minha que tem o cabelo cacheado ela falou que usou e que amou que é super levinho não sei o que então eu acredito que dê aí pra vários tipos de cabelo tá então eu resolvi trazer esse por isso é esse aqui se não me engano é uns 44 reais eu paguei 20 porque eu paguei na black friday mas é vem 236 ml e isso dura uma vida gente isso dura uma vida tá e pra finalizar o olhinho aí né que eu só passo olhinho quando faço chapinha o cabelo quando tá seco assim eu acho que não precisa quer ver vou mostrar pra vocês a ponta dele ó essa é a ponta então eu acho que não precisa passar olhinho se passar vai ficar encebado então mas eu tenho um olhinho aqui que eu gosto muito muito mesmo na verdade eu tenho dois só que o outro eu acabei nem trazendo e seria bem melhor trazer ele do que esse que é aquele pequenininho da Inoar já me disseram que ele tem parafina não sei o que não sei o que não sei o que dizem que isso faz mal né gente que só sei lá que não trata o cabelo mas no meu cabelo deu super certo meu cabelo fica lindo com ele então assim eu não vejo muito problema em usar tá mas você que não gosta dizem eu não sei porque eu não tô com a embalagem aqui eu não li se tem parafina e tal esse aqui deixa eu ver se ele tem essas coisas três anos depois ó esse aqui não tem não achei aqui nele esse aqui é o Kera Power Premium não sei a marca deve ser Kera Power não sei ele é num vidrinho assim ó de 50ml é o único que eu tô usando assim regularmente mesmo adoro ele acho o cheirinho maravilhoso ele tem cheiro de perfume masculino muito cheiro de perfume masculino mas eu adoro esse cheiro o meu já tá menos que a metade hidrata bastante o cabelo se o cabelo tiver meio detonadinho aí tá precisando dar um uma bombada aí nas pontas usem isso aqui porque parece que parece que ele ajuda bastante quem tá com o cabelo detonado aqui tá falando hidratação e brilho combate as pontas duplas antifreeze é gosto muito passo um pouquinho dele porque ele é bem concentrado então eu acho que se eu passar mais vai pesar mas assim quando acabar eu compraria de novo só que eu quero comprar outros pra testar mas esse aqui eu super gosto aí também não é um produto extremamente baratinho foi uns 40 e poucos reais mas dura muito gente isso dura muito nem lembro perdi o dia que eu comprei isso aqui faz tempo bom esses são os cuidados do meu cabelo aqui em Ponte Nova não trouxe creme de hidratação se for fazer hidratação aqui o que eu acredito que não vai fazer mas se eu for fazer aqui eu vou usar algum creme da minha mãe alguma coisa porque eu não trouxe creme de hidratação espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo pra vocês e até o próximo tchau tchau